Cheia Viciado no rap na Dixie da YS Yang Street baby Yang Street baby LFK no beat Go Barras dum viciado Barras dum viciado Mostra comigo se faz bom rap once again nigga Go Viciado no rap na Dixie da YS Me confunde esquece o Dblo King Demetho Cien Tô nessa merda do rap não é por ilusão Mas nigga eu tenho talento Não vejo vaca da opinião O mundo da volta e a mamã Não podes crer gajos que me barravam Agora respeitam o meu name Oh mas como pode Eu sei como pode 5 mixtape 2 EP uma nigga Só pode fruto do trabalho Meu respeito tá a vir Com gosto de man, base Niga e umas beats A cara bem trancada Tipo do weekend Ou get you No face fala Face a face O nigga fica quieto No curto de pânico A educação não permite Mas se me fatigas Mostro que a educação tem emigres Agressivo nesses beats Me chamam de root boy Minha rua é tipo a Rihanna Me chama de root boy Querem que eu lance um disco Porque sou bom pra cacete Num frente a frente E com Dixie tens que vir com um capacete Brinco tanto com as palavras Tenho um kid dentro de mim Se mostro o microfone Eu mostro o MC em mim Tais armado em best rapper Mano deixa desateta Em um minuto te bato bem rápido Punheta Uma faca não me tenta Sou um monstro com a caneta Com a mente mais aberta Tipo as pernas da Vanessa Oh Roberta Bro não estressa Rala bem pra esqueça Make mine No facs I'm a pussy Tô nessa Rala pra YS Vamos deixar consciente Puxa uma cadeira acente Mano ouve a penda rap Vou deixar o nome da gang na tua cabeça Tipo o pente Sabes que esse boy é muito real Uma nigga não mente Entro no teu coração Mas primeiro entro na mente Ando atrás do money Não da fama Que fique patente 7 anos na estrada Com 7 obras monaga Quem não nos curte mais um motivo Paudear a malta Nigga Vê se basa Não atrapalha Tua gata da rata We não lança Por falta de back Então fecha a matraca Mesmo eu só ficar Sem lançar uma mixtape O respeito de meus niggas Continua bem patente Invejosos E sempre arreirarem A nossa shit No fundo Isso é muito love Pela Youngstreet Youngstreet baby